Música Brilhar com as estrelas do céu Brincar com as areias do mar Criar um mundo só de papel Viver a vida como Deus quiser Música Bom dia, crianças! Tudo bem? Como estão por aí? Como é que estão as tarefas? Como vocês estão aí nas suas casas Ainda nesse período de isolamento Espero que vocês estejam bem Estamos aqui para mais uma das nossas devocionais E seguindo então a nossa série Fazendo Contas Usando um pouquinho da matemática E vendo nas escrituras como é que Deus se utilizou da matemática Para trazer para nós Alguns ensinamentos Então hoje nós iremos ver mais Uma matemática E eu espero que você consiga hoje Fazer as contas Vamos tentar observar As nossas contas de hoje O nosso texto de hoje É um texto muito conhecido João 3, 30 O Evangelho de João Capítulo 3, verso 30 Onde diz É necessário que ele Esse ele é Jesus Então aí Jesus Entre parênteses Foi o que coloquei Para que você saiba que ele Está se referindo a Jesus Então é necessário que ele Jesus cresça E que eu diminua Esse texto está localizado Naquele texto em que João Batista Recebe Jesus E ele então diz que Jesus então É maior do que ele Convém então Que ele viesse a diminuir Não era necessário Que ele diminuísse E que Jesus então Crescesse Vamos lembrar que João Batista É aquele que prepara O caminho para a chegada De Jesus Por isso que ele está dizendo isso Pronto, já fiz o que era necessário Jesus chegou A minha missão Era anunciar ele E poder então Falar dele Ele chegou E agora convém Que eu diminua E que ele Jesus cresça Interessante Aqui O texto vai nos levar A compreender Pensando em nós Que menos é mais É muito ruim Quando a gente pensa De si mesmo Mais Do que convém Como diz as escrituras Da gente então De repente achar Que é melhor Do que os outros Que a gente é melhor Do que outras pessoas Que as outras pessoas Elas são inferiores a nós E por aí vai Então a João Nos dá uma lição Muito grande De que o único Que podemos colocar Lá em cima Em questão de grandeza De ser quem ele é É Jesus Fora isso Você e eu Nós estamos No mesmo barco Nós temos então Aqui a mesma Importância Não há diferença Entre você e eu E aí eu deixo Uma palavrinha Para vocês Com relação A seus colegas Na sala de aula Você não é melhor Do que o seu colega Você não é melhor Do que o seu amigo De sala de aula Você não é melhor Do que os seus amigos Que você tem Aí na sua casa Na sua rua E assim por diante Portanto Essa palavra Ela é necessária Para nós Nesses dias Em que muitas vezes As pessoas Tentam se colocar Como se elas fossem Muito mais Do que as outras Então às vezes Ocorre de humilhar Alguém Porque se acha Melhor do que Essa outra pessoa Então esse é só Um exemplo Lembre-se do que Jesus disse Ali para nós O João Batista Melhor dizendo Disse para nós Acerca de Jesus Primeiro ele diz Também de si mesmo É necessário Que ele Jesus Cresça E que eu Que fui apenas Chamado Para preparar O caminho De Jesus Então agora Eu tenho que Sair de cena Eu tenho que Diminuir Portanto Menos É mais Que essa lição Fique guardada No nosso coração Vamos orar Ó Deus Muito obrigado Pelas tuas bênçãos No dia de hoje Nos ensine Ó Deus O caminho Da humildade De reconhecermos Que todos nós Contribuímos Uns com os outros E que ninguém É melhor Do que o outro Nos faça lembrar Que só há um Que tem esse grau Maior de importância De significado Que é Jesus Jesus É aquele que é Senhor das nossas vidas Nos ensine Através de Jesus A tratar O nosso semelhante De maneira Que Sejamos justo De maneira Que sejamos Também A Trabalhar Na vida deles Desse semelhante A humildade O reconhecimento De que nós Temos A mesma importância Abençoe Cada aluno Nesse dia Nessa semana É a oração Que fazemos Em nome de Jesus Amém Deus assim Te abençoe Lembre-se Menos é mais Lembre-se Que você não é melhor Do que ninguém Deus te abençoe De que ninguém Pula-se Que você não é melhor Apenas É um